E hoje, como é que você vê a música pra gente encerrar nosso bate-papo? Bom, hoje é um pouco... Foi o que a Eliana falou pra mim há umas três semanas. Eu aderi isso à minha vida. Hoje, infelizmente, o público é fã da sua música, enquanto ela durar. Depois que a sua música passar, eu já não sou mais seu fã. Eu vou pra outra que vai vir cantar. Entendi. A música da Anitta, a música da Ludmilla, ou a música do Mumuzinho, ou do Exalta Samba, ou do Péricles, enfim... A música que tiver, no momento, é a que toca meu coração, então eu sou fã da música. Antes, nós éramos fã do artista. A gente seguia o artista, e o artista ia lá pra não sei aonde, você ia atrás dele. Ia por ele. Por ele, independentemente da música. Hoje, a música eu vejo nessa situação um pouco delicada, nesse sentido, pelo fato das pessoas não aderirem mais à música, ao artista. Entendi.